Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Eu Vou Te Salvar Zenitsu Kimetsu no Yaiba, sede do Hulk. Já gostei sim do título, né? Não pelo Eu Vou Te Salvar, já achei uma coisa assim legal, sabe? Esse título no Zenitsu, acho que até combina pra essa ideia de querer salvar Nezuko e tudo. Mas o que eu mais gostei foi estar no título sede. Já vejo que eu levei música triste, eu gosto de Rap Geek triste. Pena que não fazem tanto assim. Triste, modo de dizer, né? Não aqueles tristes que fazem a gente ficar no fundo do poço. Mas aquela vibe mais calma, mais triste e tudo. Eu gosto muito disso, espero que a música seja assim. Mas enfim, não sei, é uma música sobre o Zenitsu. Normalmente uma música sobre ele acaba sempre crescendo mais em algum momento. Mas vamos ver, né? 3, 2, 1 e... já! Até essa foto de jazz de início, já vejo que vai vir a música que eu gosto. E dita esse dia, de como a moça rock significa eu tacado assim nessa parte da gente. Demais, demais, demais. Aos seus olhos alguém forte, aos meus olhos são um fracote. Sempre fuge de você, então por quê? Porque acredita em mim, não deveria da guia, não deveria da guia, não deveria da guia, não deveria ser. Pra mim, não deveria nem existir, sabendo só a primeira forma do trovão, voa, befez o ar. É, isso que ele mesmo fala pra você dizer, né? Isso é que ele só conseguia fazer uma coisa, então queria estornar-se o mestre nessa coisa que ele fazia. Não queria ser caçador. O meu sonho sempre foi casar. A traição me trouxe a dor. Que eu nunca mais quero passar. Tanjiro, sua luz é forte demais. Tanjiro, sua luz é forte que eu me sinto capaz de lutar, de lutar, de lutar. Eu acho que vai ter um crescimento maior agora na música. Nossa, eu adorei aqui até. O perigo é iminente, sou fraco demais pra isso, que eu não consigo mais se desistar. Agora na parte que ele dormiu, né? Provavelmente também que eu nem falo, mas eu não sei se eu não consigo lutar. Acho que eu vou desmaiar. A minha luz tem que brilhar aqui. Mesmo assim eu cair e desmaiar. Eu prometi pra alguém que eu iria lutar. Só uma coisinha assim em alguns momentos que eles destacam mais que o resto. O beat que o resto tá uma coisa bem baixinha, bem calma. Eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Nossa, eu sei dessa forma assim, da música. Às vezes parece uma coisa muito mais animada, um crescimento muito maior. Mas eu sei muito desse crescimento assim, mais calmo mesmo. Um crescimento que consegue manter a vibe da música, sabe? Que mantém assim o que a música tá passando. Eu gosto disso. Nossa, a música parece que voou literalmente, voou extremamente rápida. Enfim, eu gostei bastante dessa música. Eu adoro música assim nessa vibe. Como eu falei antes né, que tá no título de sede. Já imaginava algo triste. E não foi assim, completamente triste. É da forma, é no nível que eu gosto, sabe? É uma música assim, um pouco mais calma. Que mostra assim, as inseguranças do personagem. Como cita ali, o fato dele mesmo acreditar em si mesmo. Mas o mestre acreditava. O mestre insistia pra ele treinar. E quando ele só consegue usar a primeira forma da respiração do trovão. Ele ainda fala. Ah, então você se torna, já que você só consegue usar uma, se torna um mestre nela. Então, eu gosto muito quando essas músicas assim, essa vibe mais triste. Mais calma mesmo. Transmitem muito bem a insegurança do personagem. E que foi nesse caso, transmitiu perfeitamente. De como é realmente o Zenith, sabe? Dos sonhos dele. Igual ele fala que ele não queria ser um caçador. Ele queria casar. E demonstra assim, como ele... Ele não é aquele personagem... Não é só aquele personagem bobo. Igual a gente vê a maior parte do anime. Que só fica sério quando dorme, sabe? Eu gostei muito do crescimento final que teve a música. Eu imagino assim, um crescimento totalmente diferente assim. Que chegasse assim. Ah, eu vou te salvar. Talvez um grito maior. Talvez o beat mudasse. Mas não. Ele... A voz assim meio que deu uma encorpada maior. Ahn... E assim, aumentou. Só que conseguiu ainda manter a vibe calma da música. Mesmo a voz tendo saído mais alta. O momento da música junto com a edição. Ainda ficando uma coisa mais... Ahn... Assim, propício pra ser algo mais... Mais alto mesmo. Mas não foi... Conseguiu manter bem a vibe. E ainda assim, de uma forma muito legal. E bem diferente, sabe? Ahn... Que iria aumentar em determinado ponto da música. Mas... Assim, nessa coisa bem calma. Bem lenta, sabe? Eu gosto muito disso. Eu acho isso muito diferente. É muito incomum de ver. Mas é uma coisa muito legal. Que eu acho que as pessoas deveriam usar mais, sabe? Esse crescimento da música tem grandes mudanças. Mas enfim... O vídeo foi esse. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!